Mason James Explorador Mundial? Ei, turma! Eu trouxe uma coisinha. Aquilo é um caminhão novo? É muito legal! Sempre cuidando de nossos heróis locais. Vamos ver essas escadas. Não há tempo pra isso agora. Temos um incêndio. Shhh! Parece que a fumaça está vindo da torre do Banco Central. Acelera! Cuidado! Abra um caminho! Cachorro! Espero! Estamos quase lá! É um incêndio! Depressa! Espero que tenhamos chegado a tempo. Engatem as bangueiras. Peguem as escadas. Joguem água na janela superior. Estendam a escada. Evacuem um andar térreo. Há muita fumaça! Cuidado! Ufa! Foi por pouco. Ei! O que é aquilo? Ilumine-nos em cima! É uma criouça! Tá alto demais para a escada! Aguentem firme! Vamos tirar vocês daí! Peguem a rede! Não tenham medo! Pulem que pegamos vocês! Você conseguiu, Mason James! Nós conseguimos, pessoal. Bom trabalho! Acho que todos nós merecemos um pouco de chili dos bombeiros. Eu tô faminto! Atenção, todas as unidades. Há um incêndio florestal que tá ficando fora de controle. Precisamos de todos os veículos de emergência disponíveis. Parece que o chili vai ter de esperar. Precisamos chamar todo mundo. Há uma nova missão. Maison James lidera sua equipe de construção pela cidade, depois de receber uma ligação urgente de sua irmã. Maison James, acabei de receber um aviso de emergência. Tem uma tempestade de vento gigante chegando. Preciso de toda ajuda possível pra mover essa maçã. Você disse maçã? É uma maçã muito grande mesmo. Rápido! Uau! É uma maçã bem grande mesmo. É uma escultura pro Museu da Ciência, em homenagem ao Sr. Isaac Newton. Uau! Precisamos prender essa escultura na sua base antes que o vendaval chegue. Com o trabalho em equipe, vamos fazer isso rapidinho. Então, quem foi esse tal de Sr. Isaac Newton? Ele descobriu a gravidade, a força natural que torna as coisas pesadas. Essa maçã com certeza é pesada. Ush! Ush! O vento tá fazendo a maçã se mexer. Endireite essa mini carregadeira e nos dê um pouco mais de força do trator. Ali, o pedestal! Pessoal, coloquem a marcha na primeira. Vamos precisar de toda a força possível. Assim que colocarmos lá, vamos precisar de algo pra mantê-la no lugar enquanto despejamos o cimento. Eu tenho a solução! Vamos lá! Ahn, Keyla! Achei que a tempestade de vento já estaria aqui. Ush! Ush! Isso! Conseguimos! Agora vamos prender a base com cimento antes que o vento... Ush! Ah, não! O vento derrubou a escultura! Uma fuga fugitiva. Sigam aquela fruta! Se eu não impedir aquela maçã vermelha e deliciosa de parar no meio da cidade, vai transformar a nossa prefeitura em suco de maçã. Essa maçã não tá seguindo as leis de trânsito. Parece que as únicas leis que ela segue são as leis de Newton. Cuidado, Mason James! Agora a maçã tá seguindo você! Uau! Eu preciso ir mais rápido! Isso me deu uma ideia! Aquele canteiro de obras gigante ao lado da prefeitura ainda existe? A gente poderia construir um muro pra impedir a maçã, mas não temos tempo! Mas nós temos um mega guindaste super poderoso! Se fizermos tudo certo, podemos transformar essa maçã rolante em uma maçã voadora! Essa é a ideia mais maluca que eu já ouvi! Tô dentro! Vamos ter que ter um timing perfeito! Ai não! O vento tá aumentando e fazendo a maçã e ainda mais rápido! Sem tempo a perder! Alguém pode me ajudar a pensar num jeito mais rápido? E se eu, em vez de um muro, for uma rampa? Puxa! Incrível! Eu tô indo pro mega guindaste! Cadê aquela maçã? Ela acabou de virar a esquerda e entrou na quinta avenida! Eu tô no mega guindaste! Me avisa na hora exata em que a maçã chegar ao canteiro de obras! Terceira avenida! Segunda avenida! Primeira avenida! Vai! Peguei! Funcionou! Isso! Ei! Tá meio que parecendo um balão numa corda! Olha só pra isso! Acho que eu tô começando a entender essa tal de gravidade! Esvaziem as ruas, pessoal! Objeto em movimento indo na sua direção! Peguei! Agora é um objeto em repouso! Vamos trazer aquele misturador de cimento aqui e garantir que ele continue sendo um objeto em repouso! Pode deixar, maninha! É tão fácil quanto tirar a maçã do galho! Obrigada, maninho! Eu diria que essa aventura trouxe muitos frutos! Foi incrível! Do topo à raiz! Maison, olha! A escultura de maçã tá desafiando a gravidade! O que eu posso dizer? Essa aventura toda me deixou com fome de escultura de maçã! O aventureiro internacional Maison James luta com as engrenagens de um helicóptero! Uau! 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 Parece que eu tenho uma entrega urgente para os correios! Ufa! Essa foi por um pouco! Olá, senhor Maison James! Tenho uma encomenda para o senhor da sua irmã, Kayla! Uau! Que legal! É uma tábua de pedra antiga! Câmbio, Maison James! Tá aí, maninha! Tô aqui sim, maninha! Essa tábua de pedra antiga que você me mandou é demais! Mas... é um mapa? Acessou, Maison James! Você precisa usar esse mapa para achar três medalhões de ouro escondidos o mais rápido que puder! O mundo inteiro pode estar em perigo! Eu tô numa ilha remota com um mega vulcão que pode explodir a qualquer minuto! O único jeito de impedir isso é achar esses medalhões e trazê-los até mim! Já tô indo, maninha! Sem problemas! Na verdade, tem um problema! O helicóptero tá sem combustível! Essa missão acabou de ficar bem mais difícil! O mundo precisa de você! Ah! Preciso achar um jeito de entregar esses medalhões! Entregar, né? Preciso de uma coisa pra entregar uma encomenda! Hum... Isso não! Espera um pouco! Isso! Maison James usa as coordenadas no mapa enquanto corre em direção ao primeiro medalhão! Tomara que esse caminhão possa entregar com velocidade! Hum... 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 Uau! Esse rio é enorme! Vai levar uma vida pra dar a volta por ele! Ah-ha! Se eu conseguir chegar ao terminal do Ferryport antes dele sair, eu vou chegar do outro lado do rio! Maison James! Os vulcanologistas estão dizendo que esse mega vulcão pode devastar o planeta inteiro! Você pegou o primeiro medalhão? Tô com dificuldade em achar as coordenadas exatas! Oh-oh! Tem alguma coisa aqui embaixo e vai virar um barco! É uma anaconda gigante que se parece com o símbolo de cobra na tábua de pedra! Siga aquela cobra! Cuidado! Por que a cobra nos trouxe aqui? Peraí! Tem alguma coisa ali em cima! Acho que uma batidinha com esse Ferry consegue derrubar! Peguei! Peguei o primeiro medalhão, maninha! Tô seguindo para a próxima coordenada no mapa! Bom trabalho, Maison James! Continue assim! O tempo tá acabando, maninha! De acordo com o mapa, isso vai me levar direto pra... Uou! Essa foi por pouco! Ei! Tenho símbolos nessas pedras gigantes! Um quadrado, um triângulo, um círculo e um diamante! O próximo medalhão deve ter um diamante nele! Já sei! É um quebra-cabeça gigante! Mas essas pedras são grandes demais pra mover! Ou será que não? Maison James habilmente manobra a escavadeira pra virar as pedras gigantes! Mais uma virada e... Pronto! Hum... Talvez não tenha sido uma boa ideia! É o próximo medalhão! Uhul! Peguei o segundo medalhão! Só falta mais um! E parece que o terceiro medalhão está na Austrália! Estou indo pra terra lá embaixo! Não temos tempo, Maison James! Você não vai conseguir pra Austrália e chegar aqui a tempo de parar esse vulcão! Então tô indo até você com dois medalhões! E eu tenho uma ideia bem louca de como conseguir pegar o terceiro! Ora, ora, ora! Se não é o meu velho rival, Maison James! Emerson Félix, a infame rival do aventureiro mundialmente famoso Maison James, curte um passeio em seu Land Rover na Gold Coast, na Austrália! Por que não consigo achar nenhum ouro? Ora, ora, ora! Se não é o meu velho rival, Maison James! Maison James dirige em uma rodovia na França! Não tenho tempo pra bater papo, Emerson! Sei que você tá na Austrália e eu preciso da sua ajuda! Desculpe, Maison James! Eu tô muito ocupada! Por acaso você sabe onde tem ouro na Gold Coast? Emerson, a cidade se chama Gold Coast por causa das praias lindas e brilhantes! Escuta, há um medalhão secreto com um canguru nele e está escondido na Austrália! Se você não me ajudar a encontrá-lo, um mega vulcão vai entrar em erupção e espalhar cinzas e lava por todo o planeta! Eu gosto mesmo de medalhões! E salvar o mundo é bem importante também, eu acho! Vou ajudar! Me mande as coordenadas desse medalhão! Acho que vai dar certo! É melhor ver com a Keyla como estão as coisas! Keyla, como está o mega vulcão? Tiramos todas as pessoas da ilha, mas esse vulcão pode explodir a qualquer momento! Acho que não vai dar tempo de você ir buscar o terceiro medalhão! Não se preocupe! A Emerson Félix está na Austrália agora mesmo procurando o medalhão! Emerson Félix? Não podemos confiar nela! Ela pode aprontar um de seus truques! Essa missão é muito importante! Ela vai ajudar! Temos que confiar nela! Ah, Maison James! Não tem nada aqui! Emerson Félix desbrava a região do Outback australiano em busca do medalhão do canguru! Essa busca é uma perda de tempo! Olha só um danço selvagem! Ah não, é uma ema! Oh! É melhor que esse medalhão seja especial mesmo! Maison James, corre para o Perry Bolt! Emerson, você achou o medalhão? Já estou nas coordenadas, Maison James! Mas não tem nenhum canguru ou medalhão aqui! Só rochas, rochas e mais rochas! Confie em Nintai! Deve haver algum tipo de quebra-cabeça para achá-lo! Tente ver sob uma nova perspectiva! Olhe ao redor de outra forma! Ahá! Isso é uma loucura, Maison James! Como é que andar por aí na minha Land Rover vai me ajudar a achar o... Oh! Oh! Olha! Um canguru! É um canguru! Eu achei o canguru! Eu consegui! Sou a melhor caçadora de tesouros do mundo! Emerson! 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 Emerson, você está vendo o medalhão? Ai! Tem alguma coisa chegando os meus olhos! Uh! Isso! Tem um medalhão de ouro brilhante nos olhos do canguru! Demais! Agora, por favor, leve esse medalhão para o mega vulcão o mais rápido possível! Pode deixar! Rápido, Maison James! O tempo está quase acabando! Acelera! Mã! 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 Uau! Cheguei, Kaila! Por que demorou tanto, Maison James? Emerson, você conseguiu! Vamos lá! Siga-me! Não podemos perder em mais um segundo Temos que encaixar o medalhão de cobra, o medalhão de diamante e o medalhão de canguru na boca da rocha agora Tá funcionando! Rápido, Emerson Félix! Coloque o último medalhão na rocha Talvez não vamos precisar usar todos os três medalhões Talvez eu possa ficar com esse Tudo bem, Kayla Ah, quer dizer, Emerson Félix É difícil se despedir dos seus tesouros, mas se isso vai salvar o mundo? Você consegue! Conseguimos! Ah, Mason James, por que o chão tá ficando mais quente? Podemos ter salvado o mundo, mas as cavernas embaixo do vulcão estão se enchendo de lava Vamos sair dessa ilha! Acelerem! Enquanto corre pra fugir da ilha, Mason James recebe uma mensagem urgente dos comunhos A missão ainda não acabou! Esse caminhão tem uma encomenda que precisa ser entregue nesse lava-jato Depois de salvar o mundo, acho que nós merecemos uma limpeza bem caprichada Vamos lá! Mason, Kayla, venham crianças, o caminhão de mudança chegou Me diz, você acha que vamos ver aqueles medalhões de ouro de novo um dia? Nunca se sabe, Emerson Assim como nós, eles partiram pra sua próxima grande aventura Senhoras e senhores, pilotos do mundo todo estão alinhados na linha de largada para o centésimo Blemet Box 5.000 anual Uma corrida transcontinental de vários dias Com 5.000 quilômetros em todos os tipos de terreno Estradas repletas de curvas perigosas, montanhas íngremes e planaltos vulcânicos E finalmente cruzando um deserto brutal até a linha de chegada em Dakar Todos os pilotos estão prontos, incluindo o Mason James Parecendo veloz em seu BMW i8 E a corrida começa! A multidão enlouquece! Isso! Uau! O aventureiro mundial Mason James está bem no meio disso E é melhor todos eles tomarem cuidado com o inglês Fred Hampton em seu Carro Banana É isso mesmo, pessoal! Qualquer piloto que queira se afirmar está se arriscando Tudo pode acontecer no Blemet Box 5.000 Sem regras nessa corrida Essa não! O carro banana de Hampton virou no meio fio e bateu Parece que o Fred Hampton está bem Mas o carro banana pode ser banana flambado O corpo de bombeiros está a caminho para apagar o incêndio e se certificar de que ele está bem Os outros motoristas acenam enquanto passam zunindo Até logo! Tchau! Até nunca mais! O Blemet Box 5.000 é brutal Chuva, sol e... Sem paradas programadas Quinto dia Mason James está 500 metros à frente na corrida Não tenho certeza se alguém consegue derrotar James agora Um pneu furado Onde vou encontrar um estepe por aqui? Responda, Mason James Câmbio Piloto francês? O que está fazendo aqui? Câmbio Eu estou voando até Dakar para ver você ganhar o Blemet Box 5.000 É claro Câmbio Bem, acho que acabei de perder a corrida Um pneu acabou de furar Não vou conseguir alcançá-los na estrada Acabou Câmbio E que tal a passagem pela montanha? Posso ver daqui de cima Logo depois do parque eólico A leste Um atalho Isso que é pensar na hora Se você tiver o carro certo para a montanha, melhor dizendo Espera um pouco Acho que posso ter o carro certo para algo um pouco mais... Roxoso Vale tudo no Blemet Box 5.000 Vamos, Jeep Vamos mostrar a eles do que você é capaz Eu não acredito Mason James, trocando de carro Apareceu do nada Vem a tempo de... A linha de chegada Uau! Mason James conseguiu Do quase desastre ao primeiro lugar O que vem por aí para o aventureiro extraordinário? Sempre é outra aventura me aguardando Às vezes, você só precisa procurar Mason James, mensagem urgente para Mason James Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi O aventureiro internacional Mason James corre para casa Depois de receber uma mensagem urgente da sua irmã Onde está o Mason James? Uhul! Bela entrada, mano Olha só isso A Caixa Misteriosa está de volta É! Eu sei Na nossa última aventura, ela deu carros muito legais para ajudar a construir um mapa secreto Um mapa da Flórida Então deve ter um grande tesouro lá Mas onde? Talvez a próxima missão da Caixa Misteriosa nos ajude a descobrir Fantástico! É um Renault Megane e Tech Essa nota diz que é francês e é elétrico Francês? Qual é a pista da Caixa Misteriosa? A Mona Lisa está em Paris Mas seu tesouro está em outro lugar 21 voltas em 21 segundos O prêmio vai te encontrar lá Temos que ir para a França E eu tenho uma boa ideia do que se trata A corrida de bicicleta mais famosa do mundo passa pela França E lá tem uma das etapas mais difíceis Chama-se Alpe d'Huez E tem 21 curvas fechadas super afiadas Mas a pista dizia que você tem que dirigir em 21 segundos para chegar ao tesouro Exato Ligue o cronômetro, irmã Aqui vou eu Parece que a Caixa Misteriosa me deu o carro certo para essas curvas fechadas Rápido, Maison! Tô quase chegando É! Consegui! Ha-ha! Maison James Sou eu, o terrível aventureiro Emerson Félix Você fez o trabalho duro Mas eu vou chegar no tesouro primeiro Agora, onde tá esse tesouro? Boa tentativa, Emerson Mas a pista de via ao prêmio vai te encontrar O quê? Emerson! Uma pedra! Acelera! Precisamos ir mais rápido Acelera! Essa foi por pouco Tudo bem Agora, onde está o tesouro? Peraí, Emerson Eu estou sentindo um cheiro de fumaça Tem um incêndio na mata indo direto pra cidade Precisamos ajudar o Corpo de Bombeiros Número 21 a parar o incêndio Mas, e quanto ao tesouro? Vamos pensar nisso mais tarde Os incêndios florestais se espalham rapidamente E são super perigosos, vamos lá Rápido! O fogo tá se espalhando rápido E eles precisam de mais caminhões pra apagá-lo Eu tenho que abastecer Não esquece de verificar sua escada e seus equipamentos Tudo bem, vamos lá Me segue Vou ligar as mangueiras, Maison James Você se prepara pra começar a bombear Precisamos apagar esse fogo rápido Incêndios florestais não planejados podem queimar de uma forma que essa floresta pode não se recuperar mais Estamos perdendo a pressão da água Precisamos de mais água pra parar essas chamas Tem um rio ali Me espera aqui Eu vou usar a natureza pra salvar a natureza Ótima ideia Vamos acertar o fogo pelos dois lados Brilhante, Maison! Tá funcionando! Conseguimos! Excelente trabalho em equipe, Emerson Vejo você no quartel dos bombeiros É! Uhul! Vocês salvaram a cidade! Ha ha ha! Ei, cadê o Emerson Felix? Eu tenho que tirar essa pedra do caminho Subir a montanha e encontrar aquele tesouro antes do Maison James Emerson, você nunca vai mover essa pedra grande sozinho Maison James? Ah, eu tava apenas... Eu tava... Tentando limpar a estrada pra todos os carros e bicicletas Uhul! Era isso que eu tava fazendo Vamos te ajudar Tudo bem, todo mundo junto Devagar e com calma Conseguimos! Ótimo trabalho Até mais, Maison James! Esse tesouro vai ser meu! Eu não teria tanta certeza Eu acho que essa pedra é o tesouro Ah, então o tesouro é a escultura de uma lâmpada É, e deve ser uma pista para onde precisamos ir na Flórida Maison James, a caixa é misteriosa! Uau! Se precisamos de um carro tão robusto A próxima missão deve ser em algum lugar realmente selvagem O aventureiro mundialmente famoso Maison James e sua irmã Correm pela cidade em uma corrida desesperada com riscos extremos O primeiro carro a chegar ganha uma fatia extra de pizza, Maison James Você quis dizer uma fatia extra da maior pizza do mundo É o aniversário de 70 anos da cidade de Matchbox E ela vai comemorar quebrando o recorde de maior pizza do mundo Ali, o estádio! Isso, eu ganhei! Ah... Maison? Cadê essa pizza gigante? Eu não sei, mas daqui a pouco a cidade toda vai chegar esperando muita pizza É melhor irmos descobrir o que ouve Eu amo esse cheiro de pizza E essa é uma pizza enorme! Maison James, ainda bem que você chegou Eu fiz a maior pizza do mundo Mas eu esqueci que ia precisar do maior veículo de entregas do mundo Não se preocupe Podemos fazer qualquer coisa se trabalharmos todos juntos Se a pizza não estiver no estádio nos próximos 30 minutos Não vamos quebrar o recorde mundial E o público está ficando com muita fome Consiga ouvir eles daqui Já sei Com uma pizza grande dessa, precisamos pensar grande Me segue, maninha É claro! Essas máquinas enormes podem mover qualquer coisa Sim, e podemos usar nossa escavadeira Matchbox ainda maior Para levar todas essas máquinas grandes Até aquela forma de pizza em um piscar de olhos Vamos carregá-la! Aí vai o trator! Carregando o trator! Aí vai o caminhão de relva! Carregando o caminhão de relva! Aí vai a moto niveladora! Uau! São muitas máquinas de construção, Maison James! Nunca é demais! Vamos lá! Maior pizza do mundo, conheça a maior escavadeira do mundo Maison, para! A pizza está escorregando! Uou! Precisamos manter a pizza perfeitamente nivelada enquanto a movemos Parece que precisamos de um trabalho em equipe Ainda bem que trouxemos todas essas máquinas de construção pesadas Abra um espaço para o trator! Alguém pediu uma caçamba gigante? Não dá para fazer uma festa da pizza sem uma moto niveladora Mas não vai ter festa nenhuma se não levarmos essa pizza para o estádio rápido! Beleza, equipe! Precisamos trabalhar juntos e rápido! Não podemos errar! Assim que eu disser, dirijam para seus postos o mais rápido e precisamente possível! Segura firme, Maison James! Devagar! Espera um pouco! Quase lá! Vai, vai, vai! Isso! Funcionou! Tudo bem, equipe! Liguem seus motores! Ops! Desculpa! Certo, Kayla! Essa foi a parte fácil! Agora você tem que guiá-los pela cidade o mais rápido possível! Vou garantir que vamos conseguir colocar essa coisa dentro do estádio! Como posso ajudar? Você tem que convencer o prefeito e todas as pessoas no estádio a aguentarem mais um pouquinho! Porque a maior pizza do mundo está chegando! Ai, caramba! Certo, equipe! Vamos lá! Se preparem, pessoal! Virem à esquerda agora! E... Virem à direita agora! Uou! A outra direita! Oh, não! A pizza! Peguei! Ah! Viaduto! Freia! Agora... Vão, 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 vão! Quase lá! Isso! Acelerem! Conseguimos! Ah! Mas... Não tem como colocar a pizza dentro do estádio! Parece que não vamos conseguir esse recorde mundial mesmo! Ah, pode apostar que vamos! Esse guindaste gigante entrega tudo! Beleza! Quem aqui pediu uma pizza extra, extra, extra grande? Oh, é certo! É grande mesmo! Esse peperolho é maior do que eu! Conseguimos! Ei, Maison! Vem pra festa! Saída expressa! Cuidado aí embaixo! Ótimo trabalho, Maison James! Graças ao nosso trabalho em equipe, a cidade de Matchbox agora tem o recorde mundial da maior pizza do mundo! Sim! Pena que não pensamos que precisaríamos da maior bebida do mundo também! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?